A vereadora Miriam Garcia denunciou a ocupação indevida de calçadas em alguns pontos da cidade. Como exemplo, ela citou que o problema acontece no bairro Novo Paraíso e nas proximidades do Sanatório Espírita de Psiquiatria. Nós estamos tendo obras que estão fechando, nós tivemos aquele comentário no Novo Paraíso, em que foi fechada uma área, uma área que é da Federação, da União, na verdade, mas foi fechada sem calçada, é impossível. E não é que eu me lembrei, eu resolvi vir à tona novamente com o assunto de uma área que era do Hospital de Psiquiatria, do Sanatório, que foi preciso vender pelo problema econômico que aquela instituição passa. Ela foi obrigada a vender essa área e o novo proprietário, não sei o nome, simplesmente passou um muro, fechou toda a área e não deixou nenhum centímetro de calçada. Não existe calçada lá. E além de eu falar dos familiares dos pacientes, daquelas pessoas que procuram o ambulatório, lá no hospital, no mínimo, 500 a 600 pessoas passam por dia. Mas também os moradores da Santa Isabel, por exemplo, se você sobe a universitária, desce no ponto da vinda universitária, não que você for virar para ir para a sua casa e for passar na porta do sanatório, você tem que passar no meio da rua. Você tem que passar no meio da rua porque não existe calçada. E a calçada já era existente quando a área foi vendida. Então, eu não sei, não entrei dentro dessa área porque é uma área particular, não sei quem pertence, mas eu sei que a calçada pertence a toda a população, a todos aqueles que precisam trafegar sobre ela. A vereadora do PSDB disse que vai cobrar a intervenção do Departamento de Posturas para resolver esta situação. Olha, eu não entendi porque a postura até hoje não mutou. E se ela já mutou, já tomou providência, que ela apareça com a documentação aqui na Câmara. Porque o dia que tiveram que colocar a primeira folha, foi fechado aquele negócio que esbloca o cimento, a postura teria que estar lá para evitar isso. Porque é um dano da população. A população está sem calçada, uma quadra todinha. Se vocês, quem está me ouvindo, quem está nos assistindo agora, se for lá, passa na porta do sanatório e olha à direita para você ver. Está tudo fechado. Se você quiser, você que ande no meio da rua. E nós temos muitas pessoas que andam no meio da rua. Nós temos crianças que voltam de colégio. Nós temos idosos. E seja quem for, a calçada é obrigação do proprietário e um direito do cidadão anapolino.